As equipes do GAECO e da Polícia Federal realizaram buscas tanto nas dependências da Secretaria de Segurança Pública quanto na residência de servidores e membros da Alta Cúpula da Pasta A ação reuniu documentos que podem servir como provas de práticas ilícitas Os fatos que ocorreram no município de Manaus e até outros municípios a existência de uma hierarquia e de uma cadeia de comando que envolviam agentes da segurança pública Segundo o Ministério Público, um servidor público foi preso em São Paulo Ele é suspeito de integrar uma organização criminosa com outros policiais civis e militares do Amazonas A prisão não decorreu naquele momento nosso, que a investigação prévia não foi pedida Então, naquele momento que foram cumpridos os mandatos, havia um ilícito ali, uma situação que justificava a autoridade policial agir, ela agiu Durante as investigações, foram cumpridos 16 mandatos de busca e apreensão Desses, 5 foram conduzidos para a sede da Polícia Federal por suspeita de envolvimento na organização criminosa Foi necessário levar algumas pessoas investigadas para a Superintendência da Polícia Federal justamente para apurar a arma, se ela está legalizada, se ela não está A operação deve continuar e outros 3 casos estão sendo investigados